Já faz tempo que eu tô nessa Caso certinho, vou ser carente e eu doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte O nome dele é Gaspar, chope do reão em São Paulo Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando frase deprê Linda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora, vou te dar o meu colchão Caso certinho, vou ser carente e eu doido pra dar carinho Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Larga dessa bad, eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Oh, oh, oh Oh, oh, oh É Zé Cantor Pelo caro que tu tá na intenção faz o seguinte ó Cai devagarinho até em baixo 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 Voada que elas querem, voada que elas gostam Brota com a sosa vai, brota com a chata vai Bota as duas mãos no botão, bate faz a posição Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção Faz o seguinte, cai devagarinho até embaixo 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 Carrelha tinha roupa de ina, direto ao medicamento da Bahia Tamo junto, eu tenho que respeitar Guarantino Brasileiro 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 Obrigado.